E mais um lançamento do universo de One Piece estará chegando na Netflix ainda esse mês. É isso mesmo que você ouviu, mais um lançamento de One Piece na Netflix tá vindo aí. E dessa vez, é um lançamento inédito que não tem em nenhuma outra plataforma de streaming. Literalmente, se você for procurar por esse lançamento em algum lugar, você não vai achar em lugar nenhum. Pra vocês terem noção, esse novo lançamento não está disponível nem em aplicativos pirata. É de fato exclusivo da Netflix. E é realmente surpreendente ver a Netflix fazendo tudo isso por One Piece. Eu já perdi as contas de quantos novos lançamentos ela anunciou durante esse mês de janeiro. Sério, foram tantos lançamentos que eu acho que os últimos 10 vídeos do canal foram só sobre eles. E eu espero que continue assim. Esse novo lançamento estará chegando ainda esse mês na plataforma. Então, se você quer descobrir a data que o lançamento irá acontecer, e se você quer entender tudo sobre o que vai ter nesse lançamento, assiste esse vídeo até o final. Pois aqui, eu vou te explicar tudo com detalhes. E ó, esse novo lançamento de One Piece é um pouco diferente dos outros. Então, é realmente muito importante que você não pule esse vídeo. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Não esquece de me seguir no Insta, manda a mensagem lá, que eu provavelmente vou te responder no mesmo dia. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, antes de revelar a data, eu vou falar algumas coisas importantes que você precisa saber. É sério, presta atenção no que eu vou falar. Primeiramente, o número original desse lançamento é Monsters, mas em português, a Netflix se intitulou de Monstros, a Maldição do Dragão. E agora, você deve estar se perguntando. Ué, Renan, mas você não tinha dito que o novo lançamento era sobre One Piece? E sim, por mais confuso que seja, realmente, esse novo lançamento é de One Piece. E calma aí que eu vou te explicar tudo. Bom, pela primeira vez na história de One Piece, estará sendo lançado um anime spin-off totalmente canônico. E se você não sabe o que é isso, basicamente, esse anime vai contar uma história que se passa no universo de One Piece. Só que há muitos anos atrás da história atual do Luffy. O personagem que estará protagonizando esse lançamento é o Shimotsuki Ryuma, que já fez várias aparições no anime principal de One Piece. E se você não tá lembrado dele, ele foi um dos principais rivais do Chapéu de Palha durante o arco de Trillabark. Mas vale lembrar que ali, era só o corpo dele lutando. Não deu pra conhecer ele verdadeiramente. Só foi isso que ele foi um espadachim muito poderoso, que viveu em Wano. E como alguns já sabem, o anime de One Piece só vai explorar os mistérios de Wano, lá pro episódio 900 e pouco. Então, como a maioria das pessoas que estão nesse vídeo só acompanham One Piece dublado, eu vou tentar não dar spoilers aqui, então pode ficar tranquilo. E bem, já foi confirmado que o lançamento estará dublado. E o melhor de tudo, é que eles já lançaram alguns trechos do anime pra mostrar como vai ser. E galera, a dublagem está extremamente parecida com a de One Piece. Então, podem ter certeza que ao assistir esse novo lançamento, vocês vão sentir o mesmo gosto que é de assistir o anime principal de One Piece. Deem uma olhada nessas cenas e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É sem dúvidas muito engraçado. Querendo ou não, é o mesmo universo de One Piece. Então esse anime realmente precisava ser parecido com o One Piece original. E pelo visto, os produtores não estão falhando nisso. A data para o lançamento já foi confirmada pela própria Netflix. Tanto nas suas redes sociais, quanto no próprio aplicativo. E lá, consta que Monsters estará sendo lançado já agora nesse domingo, no dia 21 de janeiro. E essa data me surpreendeu bastante. Pois não ironicamente, a Netflix estará lançando o spin-off de One Piece antes dos novos episódios do anime principal. Que será lançado no dia 1 de fevereiro. Que no caso, é o arco de Amazon Lily. Deu pra perceber claramente que a Netflix decidiu investir pesado nessas férias pra trazer cada vez mais conteúdo de One Piece do lado. E não há dúvidas que atualmente, One Piece é a maior fonte de lucro da Netflix. Os caras simplesmente não param. Mas bem rapaziada, eu exerguei esse momento do vídeo pra falar com mais detalhes sobre o lançamento de Monsters. Só pra ajudar quem ainda tá perdido sem entender nada. Então se você quer entender melhor como funciona a história e quer descobrir algumas curiosidades, continua no vídeo. Lembrando, eu não vou dar spoilers. Bom, o anime de Monsters é inspirado em uma coletânea de one-shots lançadas pelo próprio Eiichiro Oda. Que pra quem não sabe, é o criador de One Piece. Essa coletânea se chama Wanted. E nela, é mostrado os primeiros resquícios de algo que mais pra frente se chamaria One Piece. Basicamente, Wanted foi o precursor de One Piece. Lá tem coisas muito interessantes. Se você ainda não leu, vale a pena dar uma olhada. E bem, falando agora especificamente sobre o anime Monsters. Se você parar pra analisar, vai perceber que o Ryuma se parece muito com o Zoro. E o outro Espada Shin que apareceu, se parece muito com o Mihawk. E sim, isso é proposital. Até porque foram esses dois personagens que inspiraram a criação do Zoro e do Mihawk no futuro. E outra coisa também muito interessante é que no trailer, dá pra ver o Ryuma cortando um dragão. E pra quem já viu o arco de Punk e Hazard, deve ter se lembrado de uma certa cena aí. Particularmente, eu estou muito empolgado pra ver como vai ser esse anime. Provavelmente, ele só terá um episódio. Mas esse episódio deve ser bem longo. Quando o lançamento acontecer, fica ligado aqui no canal, pois eu vou trazer um vídeo falando sobre. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Mas agora, claro, eu quero saber de você o que acha disso tudo. Já conhecia a história de Monstro e está empolgado por esse novo lançamento desse novo anime de One Piece? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.